O sucesso está aqui, sucesso dos bailes, música sem parar. O rap da bundinha agitou o galerão, mas precisou do pé, bem firme no chão. O rap da cabeça agitou, tu podes crer, mas é a dança do pé que vai pegar você. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. É, é, vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. Vai, vai. Se você não é funkeiro, mas gosta de sambar, bote na ponta do pé que você dança sem parar. Morena ou pretinha, não importa a sua cor, com a dança do pé, todas mostram o seu valor. Se você está triste e não sabe o que faz, entre na dança do pé, pois ela é bom demais. Com esse novo rap, todos param pra ouvir, até mesmo quem não gosta, começa a aplaudir. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. A mulher quando está grávida, já sabe como é, o neném chuta, chuta, sua barriga com o pé. Falando em chutar, falando do pé, com o Biblis e o Inferno, a Tinha Garrinche e o Rei Pelé. Nos pés da seleção, foi aquela aflição, na final contra a Itália, Brasil foi campeão. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. É, é, vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. Vai, olha a moda do funkeiro, veja só como é que é, uma bermuda, uma blusa, a cabeça, um boné. Escolha o tênis que combine com o seu pé, um misuno, um revote ou então um Nike. Se você é bonitinha, tem o pé pequenininho, 37, 38, vai calçar direitinho. O seu pé exagerado, me desculpe meu irmão, 43, 44, é a sua solução. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá, com a dança do pé. Demorou.